Olá, meu, muito boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com a turma do Transe, com o pessoal da Editora Machado, que tomou essa iniciativa fantástica, e com velhos amigos aí, Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danóvis, além dessa figura incrível que é a Eliane Bruno. Então, eu queria dar início aqui à nossa conversa, basicamente tentando contar a vocês uma história. Eu queria falar dos desmandamentos gravados na rocha, porque, embora a gente saiba que se Gaia tem mil nomes, mil nomes também tem o seu nêmesis, essa contradição entre espaço, Gaia e tempo, antropoceno, que Eduardo mencionou, ela tem também essa simetria, e nesse sentido, antropoceno não é a única denominação, embora seja francamente consensual o seu uso junto à comunidade acadêmica, não é a única história que precisa ser contada. E cada uma das histórias que carregam nomes como homogoceno, plantation seno, plasticeno, cataloceno, euroceno, meitropoceno, ou até um que eu acredito que ninguém ia ver apunhado, ou até o meu texto sair, é o Borgiceno, para quem é ligado na cultura pop e Star Trek mais precisamente, são várias narrativas, e todas elas precisam ser contadas. E talvez a melhor maneira de falar desse processo todo seja não falar numa voz única, mas falar como um fluido que percola entre poros de um sol com espaço para ele fluir. Eu diria, então, que nesse caso, nós precisamos reunir esse conjunto de narrativas, inclusive, debatê-las todas, embora eu vá me apegar, nessa fala inicial aqui, à narrativa mais propriamente construída a partir das ciências da Terra, em especial a partir da geologia, que é a ideia de que a pegada humana sobre o planeta, hoje, é tão brutal, tão violenta, que vai deixar escrita na pedra o nosso momento de passagem aqui. Seja através de tecnofósseis, ao invés da pegada de um dinossauro, a marca de uma placa-mãe de computador. Seja através do depósito de material radioativo que foi amplamente espalhado planeta afora e caiu sobre os sedimentos, sobre a areia, sobre a terra, após uma sucessão absurdamente gigantesca de testes nucleares, especialmente entre as décadas de 1950 a 1980. Tudo isso vai estar colocado, escrito na rocha, para eventualmente, ou não, algum geólogo do futuro descobrir. Seja um herdeiro da nossa espécie, apesar do esforço de nós, pelo visto, querermos fazer isso cada vez mais improvável. Seja algum extraterrestre que porventura visite esse planeta ou algum descendente dos cefalópodes. Basicamente, é uma assinatura que tem a ver com uma postura, uma conduta predatória sobre o planeta que nos sustenta, que chega a fazer com que hoje 5,7 bilhões de sedimentos sejam removidos a cada ano apenas para deixar a terra ferida pela mineração. E, nesse caso, eu estou falando de uma quantidade de matéria que é o triplo do transporte natural de matéria por todos os rios do planeta somados. Nós estamos falando, obviamente, de uma imposição, de uma demanda irracional para alimentar uma roda de extração, produção, consumo e descarte, que faz com que hoje nós tenhamos 15 bilhões de aparelhos celulares, 1,5 bilhão de automóveis, sendo que, para a gente ter uma ideia do que isso representa, um automóvel é algo, em média, do tamanho de um hipopótamo. E a população de hipopótamos do planeta é de 150 mil. Então, nós estamos falando de objetos que têm a mesma massa de um grande mamífero, mas uma abundância 10 mil vezes maior. Nós temos que falar que um único celular contém mais de 50 elementos químicos do seu interior, desde o alumínio da carcaça, o cobre dos condutores, ouro para processadores, inúmeras terras raras para a tela, lítio e cobalto das baterias e toda a implicação que isso tem. Mas é importante a gente lembrar que, para extrair tudo isso, nós precisamos tirar 70 quilogramas de rocha, de dentro do subsolo. E, basicamente, nós continuamos, seguimos em frente, carregando esses aparelhinhos, cada um de nós, carregando esses aparelhinhos nos bolsos, sem se tocar que estamos carregando o peso de 70 quilogramas de rocha conosco. Essa predação da natureza também é uma predação por energia, no sentido amplo da palavra, entendendo aí que nós, hoje, somos organismos não apenas biológicos. O Homo sapiens, e aí, permitam-me usar aspas para essa designação, enquanto o organismo biológico demanda 2 mil quilocalorias por dia, para poder sobreviver, para ter as suas funções biológicas operando. No entanto, o Homo estadunidense, e eu usei isso de propósito, porque o American Way of Life, no antropoceno, homogoceno, homogenoceno, ou borgseno, é um modo de vida preponderante em vários aspectos, no sentido, não apenas da sua perspectiva de anseio, de desejo, que é multiplicado junto à sociedade globalizada, mas é ele mesmo incentivado a partir de todo um ordenamento político, econômico, social, etc. O Homo estadunidense, referindo aí ao habitante médio dos Estados Unidos, ele tem um corpo que é muito maior do que o seu corpo biológico. Ele implica, e aí, veja só, nós, cada vez mais aderimos a essa nova espécie, o seu corpo incluir laptops, geladeiras, automóveis, muitas vezes automóveis grandes, casas grandes, todo tipo de traquitana eletrônica, os próprios celulares, os micro-ondas, air fryers, ou coisa que o valha, e essa parafernália toda que faz com que o organismo humano seja expandido para além do carbono, seja também ferro, alumínio e silício, esse novo corpo ele demanda 200 mil kilocalorias por dia. É uma demanda de energia 100 vezes maior do que aquela do sapiens. Então, essa nova espécie que emergiu, ela introduziu uma imposição de crescimento exponencial da demanda de energia, que só pode ser atendida, e só pode ser atendida a partir da queima, da proliferação da queima de primeiro carvão, depois petróleo, depois gás, numa catástrofe que faz com que hoje em dia, mesmo que nós multipliquemos as renováveis por um fator de uma a duas ordens de magnitude, nós não nos livraríamos inteiramente das fontes fósseis se seguirmos nessa lógica de crescimento exponencial de energia. Nós pensamos sim falar de decrescimento, nós pensamos sim falar de não apenas puxar o freio de mão, talvez a essa altura, como diz um amigo Eduardo Sabarreto, é preciso mais do que um freio de mão, inevitavelmente é um cavalo de pau e talvez uma caputagem. Mas é isso que esse sistema nos ofereceu, é a queima em largas proporções desses combustíveis lançando toneladas e toneladas de carbono na atmosfera, alterando o balanço entre os fluxos de entrada e saída de energia por conta do acúmulo de gases de efeito que eu fico um destaque para o CO2. E a gente sabe muito bem o que é que essa quebra do equilíbrio entre esses fluxos produz. Não é apenas a alteração da temperatura média planetária, o aquecimento global é apenas um traço dessas profundas transformações. Essa alteração ela hoje produz catástrofes a cada dia. nós estamos falando de enchentes cada vez mais severas, nós estamos falando de incêndios florestais, nós estamos falando de um ciclo hidrológico profundamente perturbado, nós estamos falando de um pernafrost que derrete, afunda e emite metano, nós estamos falando de calotas polares desaparecendo a olhos vistos. E é preciso que se diga, da última vez que esse planeta viu 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, não havia gênero homo, mas mais do que isso, esse planeta era 3 graus mais quente, tinha oceanos 20 metros acima dos níveis atuais e não tinha calota polar permanente no meio do que o norte. Nós estamos falando de tempestades, de furacões que se intensificam mais rápido, que depositam mais chuva e essas são as tempestades de 1,1 grau Celsius. São as tempestades nossas. Nós precisamos pensar como serão as tempestades de nossos filhos e netos. o que serão as tempestades de 1,5 grau que é o melhor mundo que nós podemos oferecer. O que seriam as tempestades de 2 graus, as tempestades de 3 graus? Nós precisamos pensar muito seriamente nisso porque, como a ciência muito bem colocou, cada centésimo de grau, especialmente acima de 1,5, é um caminho rumo à terra arrasada. Então, nós não podemos caracterizar isso como emergência climática. Em interação com todos esses processos, nós também viramos um enorme predador de carne, fazendo com que nós transformássemos violentamente a proporção da biosfera terrestre. Hoje em dia, no que diz respeito a mamíferos, 96% da biomassa desse grupo de animais está domesticada. A cada 100 quilogramas de mamíferos, 60% é gado e 36% é gente. Sendo que os poderosos, obviamente, não fazem muita distinção entre um e outro. Nós deveríamos também não fazer tanta distinção assim, mas sob uma perspectiva radicalmente diferente, a da libertação de todos. mas é preciso dizer que o que sobrou, os 4%, é o que é distribuído em todos os mamíferos silvestres. Eu estou falando de elefantes, de onças pintadas, de bichos preguiça, de cangurus, de coalas. As aves também não estão em situação tão melhor assim. 70% da biomassa de aves do planeta hoje está dentro de granjas e só 30% está livre para voar. Nós precisamos deixar a biomassa do planeta voltar a voar. Inclusive, há que se falar desse caso também dos insetos que estão em franco declínio e insetos são bem mais importantes, inclusive, do que nós para as funções ecossistêmicas, como a gente sabe, da decomposição à polinização. Nós estamos falando de um mundo hoje tão alterado que a massa construída, a massa somada de concreto, asfalto e tijolos soma 1,1 trilhões de toneladas, superando a massa total de plantas, 900 bilhões de toneladas. Tem mais planta no sentido da engenharia e da arquitetura do que planta no sentido biológico. É também um mundo que tem mais plástico que bicho. Hoje tem 8 bilhões de toneladas de plástico pelo planeta. várias dessas toneladas estão no oceano, fazendo todo tipo de estrago. Algumas estão em apego. Mas o fato é que cada grama de plástico produzido nesse planeta continua existindo, como micro ou macroplástico. E isso dá 8 bilhões de toneladas. Quanto existe de massa animal, eu estou falando aí, de um reino inteiro, 4 bilhões de toneladas. Tem mais plástico que bicho nesse planeta. As terras habitáveis desse planeta, que somam 104 milhões de quilômetros quadrados, foram, nesse curso desse processo, transformadas em antomas, ou seja, biomas antropizados. E hoje, nós esprememos, nós encurralamos o restante da biosfera a menos da metade do espaço que ela ocupava antes. Dos 104 milhões de quilômetros quadrados de terras habitáveis, e habitáveis não apenas para nós, humanos, mas para todo um conjunto de espécies que coabitam esse planeta conosco, apenas 50 milhões são biomas silvestres. 54 milhões de quilômetros são antromas. E o grosso disso é agropecuária. As cidades e outras infraestruturas também ocupam espaço, óbvio, mas 51 milhões se devem à agropecuária. Com um detalhe, 40 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, eu estou falando de quase 40% das terras habitáveis desse planeta estão entregues à produção de alimentos de origem animal. E isso é francamente insustentável. Ou é pasto, ou é monocultura, como soja e milho, para a ração de animais confinados, para a escravização de boa parte da biomassa planetária. Todo o resto do prato está nos 11 milhões de quilômetros quadrados restantes. E o mais estranho de tudo é a alta ineficiência e irracionalidade desse processo. Porque esse grande resto do prato, sendo os produtos de origem animal, nos fornece 63% das proteínas e 82% das calorias, mesmo sendo plantados em apenas 23% da área agricultada. Todo esse conjunto de pressões, ocupação, desenfreada de territórios silvestres, a mudança no uso e ocupação do solo, a própria mudança climática, a poluição, mas também a introdução de espécies invasoras, a transmissão indiscriminada de doenças, tem provocado, junto à biosfera terrestre, um risco concreto de extinção em massa. Nós ainda estamos numericamente longe das chamadas Big Fire, das cinco grandes extinções do passado, do fim do Ordoviciano, do fim do Devoniano, do fim do Permiano, o maior de todos, do fim do Triaspe e do fim do Cretáceo. Mas, o ritmo atual é mais acelerado do que a perda de espécies que se seguiu após a colisão da Terra com um bólido espacial há 66 milhões de anos, levando consigo boa parte dos dinossauros com exceção das aves. nós, nesse ritmo, nós caminharemos cédules para uma sexta extinção em massa. E não é só isso, existe um conjunto de limites planetários que está sendo um a um violado. Isso tudo a gente fala, inclusive, no nosso texto, que é uma maneira muito frágil de registrar isso tudo. Como eu disse para vocês, isso vai ficar registrado com muita mais força na rocha. A ultrapassagem dos limites planetários vai ficar escrita com capacidade de ser lida por alguém, não se sabe, há milhões de anos à frente. Mas, como eu queria concluir essa fala não me prendendo a essa perspectiva unicamente, porque tem aquele meme que é falando de fatos históricos e vivendo fatos históricos, tem um meme conhecido aí. Isso se aplica com muito mais força a fatos da história geológica da Terra. É profundamente inquietante fazer parte de uma mudança de escala geológica. E, nesse caso, eu acho que nós temos que oferecer alguma coisa. sim, tem um luto aí que já é inevitável, há perdas que são inevitáveis, irreversíveis, mas há muito o que se salvar. Eu queria que todos nós estivéssemos nessa casa em chamas, como diz Greta Thunberg, como o bombeiro, a bombeira que entra no meio do incêndio para salvar o que der, mesmo que alguma coisa já tenha sido perdida. Sem hesitação, com o desejo profundo de salvar o valor maior que é a vida. E, nesse sentido, eu acho que nós temos um enorme dilema posto para o presente. É entre colapso e um colapso, entre aspas, entre a queda catastrófica do sistema econômico, político, social, no qual nós estamos inseridos, acompanhando a queda catastrófica de parte importante e fundante da biosfera junto com a desestabilização climática. Esse é um cenário. É um cenário em que, dando errado para os ricos, nós vamos para a Mad Max, dando certo para os ricos, nós vamos para a Enísio. Ou um cenário de colapso, entre aspas, mas um colapso organizado, ou talvez um desmonte organizado desse processo insano que nos levou à condição atual, à condição vigente. Então, nós precisamos, sim, desse colapso do bem. Nós, eu diria que nós estamos hoje em décadas bastante decisivas. Nós perdemos tempo já, negadores da mudança climática, o negacionismo organizado a partir da indústria fóssil atacou a ciência do clima, sabotou ações e por anos financiou o negacionismo climático. Isso nos fez perder tempo, mas nós temos ainda tempo para salvar muita coisa. Eu termino, assim, dizendo que nós precisamos rimar com a palavra emergência e a palavra urgência, que nós tanto estamos usando aqui, parafraseando aí o colega Michael Mann, cientista do clima dos Estados Unidos, nós precisamos juntar a elas e rimar com elas a palavra agência. Precisamos, hoje, já, nos afirmar como agentes da defesa do valor maior da vida, do clima, da existência, de toda essa bela complexidade que cobre a superfície desse planeta incrível. É isso, gente, eu fico por aqui, acho que o meu tempo já esgotou, já esgotou, né?